Qual é a diferença que temos hoje entre Amazon e MercadoLibre? Qual é a diferença que existe do que é Amazon e MercadoLibre Ads? MercadoLibre é muito simples, vamos chamar. Por quê? Porque você já tem um gerenciamento de campanha relativamente simples. Você cria uma campanha, adiciona os anúncios, já está. Não tem que fazer nada. A segmentação faz MercadoLibre de forma automática. Você não tem controle do que é, onde eu posso mostrar meu anúncio, qual é a palavra-chave que posso utilizar para isso. Você não tem nada disso. MercadoLibre faz o desenho disso e você tem somente controle do que é ativar e pausar um anúncio. Depois, não temos controle sobre as palavras-chave, como eu comentava antes. E a única coisa que podemos fazer é marcar qual é o lance da minha campanha, qual é o leilão da minha campanha e isso é o áculo subjetivo. A gente não tem o controle de lance por palavra-chave, tá? Ou por produto, tá? Então, isso é o que acontece hoje no MercadoLibre. Como funciona a Amazonas? Primeiro de tudo, o que temos é uma gestão de campanhas que é muito mais complexa. Temos uma hierarquia de campanhas que faz que, se a gente não tem claro como organizar essas campanhas, depois a otimização das campanhas fica muito ruim, tá? Então, hoje, no Amazon temos portfólios, não sei se você fala assim no Brasil, portfólios, sim? Portfólios, adgroups, anúncios, palavras-chave, segmentação. A gente pode otimizar cada uma dessas hierarquias, tá? Depois temos anúncios com segmentação automática e segmentação manual. O que quer dizer isso? Uma coisa, a Amazon faz a segmentação e se fazemos de forma manual, a gente vai ter que criar todas as palavras-chave, todas as segmentações por locações e tudo isso, tá? Depois temos controles sobre as palavras-chave e localizações, como já falava antes. E uma coisa que é muito importante, a gente pode criar lances por categoria, localização, produto e palavras-chave, tá? Isso é muito importante. Quais são os tipos de publicidades? Vocês já conhecem, temos sponsor display, sponsor brand, sponsor products. A Advan somente trabalha hoje, hoje e este ano, somente trabalha com o que é sponsor products, tá? Em nosso roadmap já estamos, que para ano que vem já vamos estar trabalhando com sponsor brand, sponsor display, tá? Mas neste momento, somente sponsor products. Agora, como funciona esse sponsor product? Como já falava antes, temos uma hierarquia de campanha, que é portfolio, adgroup, anúncios, palavras-chave. Temos dois tipos de segmentações, que são muito importantes as dois. Não quer dizer que criar uma campanha manual seja o melhor, ou ter uma campanha automática é muito mais simples, não. Temos que ter as dois segmentações para nossos produtos. Depois, a gente pode criar segmentações por categoria, produtos e palavras-chave mesmo. E depois temos tudo o que é a configuração de lances ou leilão por palavras-chave, tá? Ou por os produtos. Depois, eu criei isso para que fique muito mais claro como trabalhar na Amazon, tá? Vamos a fazer um exemplo. Imagina que eu tenho um cliente Coca-Cola, tá? E Coca-Cola que tem? Tem a linha de refrescos e a categoria de águas, tá? São duas coisas, tá? São dois portfólios que têm um comportamento muito diferente. O público-alvo de refresco não é o mesmo que pode comprar o que é produto de águas, tá? Então, temos um portfólio que é refrescos e outro portfólio que é de águas, tá? Depois, dentro do que é refrescos, se algum tema, alguma dúvida, levanta a mão. Não sei se... Só queria entender esse portfólio para você. A gente está falando de nicho. Sim, é isso que eu li. Tá, beleza. Sim, isso. Então, depois, o que temos é quais são as campanhas, tá? A campanha, a funcionalidade, o rol que cumpre uma campanha, não é como o Mercado Livre, onde você cria a campanha e já seleciona anúncio e já está. Sino a campanha é mais para uma organização das campanhas. Por exemplo, eu vou criar uma campanha que seja Black Friday. Eu posso criar uma campanha Black Friday e depois criar meus ad-groups dentro dessa campanha. Não é necessário criar, como se diz, é simplesmente para organizar minha estratégia de publicidade, tá? Então, o que é, neste caso, criei uma campanha que é de Coca-Cola e outra campanha que é Fanta, tá? Que são as duas produtos, não sei, meus produtos que eu tenho, tá? Depois, agora ingressa a parte mais importante de tudo, os ad-groups. O ad-groups é o ponto da hierarquia que é mais importante de tudo. Por quê? Porque é onde você tem o controle da segmentação. Se você tem um ad-group que não é correto, isso vai ficar muito ruim no momento de você fazer a ótima inserção desse ad-group, tá? A modo de exemplo, se eu mesclo Coca-Cola com águas em meu ad-group, a gente que está pesquisando águas não é a mesma pessoa que está pesquisando refresco, né? A gente que pesquisa Coca-Cola é porque quer pesquisar Coca-Cola. Eu não quero pesquisar águas. Então, se a gente cria um ad-group com produtos que não tem a mesma categoria, o mesmo comportamento de pesquisa, isso vai ficar muito ruim para o que é a otimização, tá? Por quê? Porque a gente que vai estar pesquisando água vai aparecer como anúncios de Coca-Cola, entendeu? É isso o ponto mais importante. Então, tudo que seja ad-group, vocês têm que pensar sempre qual é a segmentação que eu vou criar desses produtos, tá? Beleza? Então, neste caso, eu criei, por exemplo, um ad-group, que é Coca Comum, Coca... Com adoçante, não sei como se chama, Coca Comum. Coca Light, depois tem um ad-group que é de Fanta Comum, depois Fanta Light, tudo assim, tá? Por quê? Porque a gente que pesquisa Coca Comum não é a mesma pessoa que está pesquisando Coca Light, tá? No momento de segmentar meus anúncios, eu posso fazer segmentações por categoria, por keyword, por palavra-chave, ou mesmo também por produto, tá? Que isso também é muito importante. Agora, qual é a diferença no momento de criar um targeting? A gente, quando cria uma campanha na Amazon, tem dois tipos de segmentações. O primeiro que vai perguntar a Amazon pra vocês. Você quer ter uma campanha que seja com segmentação automática ou segmentação manual? Segmentação automática significa que a Amazon vai criar automaticamente a segmentação. O que quer dizer isso? Vai criar a segmentação de palavras-chave, produto, categoria, que Amazon acha que seja bom para a conversão de meus produtos, tá? Agora, por que é importante criar também uma campanha automática sempre? Porque nos ajuda a encontrar novos targetings, que são bons para nossas campanhas manuais, entendeu? A modo de exemplo, eu vou criar uma campanha que seja automática. No primeiro momento, eu vou entender, no momento de baixar essa informação da Amazon, eu vou entender quais são as palavras-chave que estão utilizando o mercado para encontrar o meu produto, entendeu? Então, se eu estou vendo que a palavra-chave, não sei, eu estou vendendo garrafa, a palavra-chave garrafa de plástico ou vermelha é a que está funcionando muito melhor para mim. Então, vou tomar essa palavra-chave e enviar para a minha campanha manual, onde eu já tenho também uma grupo de garrafas, entendeu? Essa é a ideia de utilizar a informação. Targeting automático é muito bom para trazer palavras-chave, produtos, segmentações que sejam bons para minhas campanhas manuais, tá? Depois, temos as campanhas manuais, onde eu tenho que selecionar quais são as palavras-chave que eu tenho que utilizar, tá? Beleza? Agora, qual é a segmentação? Em que momento fazer uma segmentação de uma maneira ou outra? Quais são as minhas dicas para você no momento de selecionar um tipo de segmentação? No momento que fazemos uma segmentação somente por categoria, por exemplo, eu quero aparecer para todos aqueles que estão pesquisando na categoria de garrafas. Segmentar por categoria faz sentido no momento que eu quero gerar visibilidade. Estou lançando um produto no mercado, eu quero muita visibilidade, quero entender quais são as palavras-chave que utilizam os usuários no momento de pesquisar na categoria garrafas. Então, eu vou criar uma segmentação que seja dessa forma, tá? Depois, produtos. Fazer uma segmentação de produtos faz muito sentido para a curva A, porque vocês já sabem que são produtos que têm vendas, que já o mercado validou o preço. Eu já sei que tem um preço competitivo, então é muito bom para fazer uma segmentação que seja direta para a minha concorrência, que tem menos quantidade de reviews e menos quantidade de vendas, tá? E um preço, obviamente, que seja menos competitivo que o que eu estou trabalhando. Entendeu? Beleza. E depois, o último, keywords. Isso já para produtos onde vocês já conhecem quais são as palavras-chave que estão utilizando os usuários e tudo isso. Vou criar campanhas dessa forma. Agora, a gente pode criar todas essas segmentações de forma, no mesmo tempo, tá? Mas, utilizando uma estratégia que seja muito clara para vocês, tá? Sempre lembrar que a estratégia da campanha é... A estratégia vai, no momento, criar a campanha, tá? Que isso é uma coisa que você tem na Adman. Que a Adman faz tudo o que é a criação da lógica, da hierarquia de campanha, Adman vai fazer automático para você. Você marca somente qual é a sua estratégia. Tchau. Adman já vai criar para você todo o modelo de campanha, por produto, keywords, etc. Depois vou mostrar isso para vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho